Tô chegando! Bora! Celere o carro, motorista! Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Crowley Alcântara, motorista! O GG tá lá! Vamos! Vai olhando aí! Vamos lá! A gente tá pra debaixo do caminho agora! Vê o óleo do diferencial, o óleo da caixa, bora pra manutenção preventiva do 1540! Se liga! Se liga nos próximos vídeos que esse vídeo é pra você que tem interesse em um pouco do conhecimento aí do Volvo! Valeu! Tchau, calma que eu tenho um plano! Roda a vinheta, mais a mais a mais 8! Bota o cicatriz pra correr! Valeu! Claudio Alcântara, motorista! Cês tão... Cês... Tá em reunião, vão fazer churrasco, não convida os amigos... Olha isso! E aí? O que que cê tava falando? Que cheiro é esse, moço? Rapaz, quando eu tinha um jacaré, eu não gostava desse cheiro, não! A notícia! Que cheiro é de chapéu queimado, né? Que eles falam! É! Não parece que não! Temos que revisar a caixa! É, GG? Tem coisa aí nela, é? Tem! Esse brilhinho aí não é coisa boa, não! Hum... Será que um dia trocaram esse filtro na vida? Trocou que ele é boqueta, não é Volvo! Ah, tá! Ele é boqueta! É! Ó a laborinha lá, ó! É! Dá pra dar umas viagens perto aí, mas assim aconselho abrir pra revisar aí o mais rápido possível, entendeu? Não fica arriscando, não! É que ninguém sabe quando trocou também, né? Ó! Também! Isso tá muito janeiro! Que que acontece? Esse filtro aqui era pra tá encharcado de óleo, plano! Tá seco! Ah, tá! Entendi! Tá seco porque a bomba de óleo pode não tá com a pressão suficiente, plano! E aqui não tem como medir, né? Agora eu entendi o... o sentido, Giovanni! Esse óleo não era o vidro, né? Andando com óleo errado, né? Aí, olhando... aham! 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 Não lubrifica, né? Não é grosso demais dessa caixa esse óleo aqui! O que que você... Aqui não a gente olha de motor aqui dentro, não! É óleo que tava na caixa! Revisar assim que você puder, o mais possível! Deixa eu te falar uma coisa, gente! Especial conselho também! Esse óleo... o óleo apropriado pra essa caixa iShift... É o 40! Óleo 40! É S40! É o Fini mesmo! É, ué! Antigamente a gente usava o 90, né, Pedro? Lembra? Mas... caixa velha! Não tinha nem bomba de óleo! É, né? E se tinha, não sei mais bruto aqui não! Mudou, né? Mudou, né? Mudou tudo! Tem que ser o 40! Tá! Óleo 40! Perdeira pura! Tá! O filtro novo qualquer, gente! Só pra mostrar a diferença, por favor! Não pode nem, Bob! Sai o cimento! Só pra você... Pra o pessoal entender aqui! Escaça ou esses calços aí? Qual calço? Na moda! Saiu, ué! Todo traçado também! Qual de... Qual pa? Todo traçado é dessa altura! E o 6x2 é... O filtro original é esse aqui! Esse sim! É da caixinha azul! É! É da caixinha azul! É da caixinha azul, ó! Tem esse nomezinho aí, ó! Aí, ó! Olha o nome bonito, hein! Esse é o top! Aí, ó! Top, topíssimo! É! Quer dizer que ele era pra estar encharcado, GG! Era pra estar pingando, olha! Nós tiramos aí e ele fica um tempão! Pingando! Pingando, fica! Tem coisa que não é muito certa aí! É que você vê, ele acabou de encostar aqui, velho! É! A bomba é que tem bomba de óleo, você fica mamando direto! Sim, aham! Beleza! Cadê, Bob? Já lavou o agacinho daqui? Cadê ele? Não, tá aqui dentro! Vamos lavar lá! Já esgotou atrás aí? Não! Vem cá, Cláudio! Já esgotou atrás? Hum! Vai esgotar lá! Esse aí que vai dentro do filtro? É! Que faz as impurezas? Que pega as impurezas? É! Vai pro filtro e nem pra aqui, né! Ó! Tá vendo? Aham! E malha de ferro? Aham! Tem que abrir! É! Tem que abrir! Aqui, já botou a roelinha, Bob? Já apertou? Já! Já apertou? Os espelhos de roda, o caba atacou tudo no mato aqui da frente, né! É! Uma roda que já andou pegando em algum lugar errado aí! Beleza! Vamos botar o óleo! É! Bora! Vamos botar o óleo de trás ali agora? Bora! Deixa eu ver! Deixa eu ver no Bob aqui! Comer o imã com farinha! Melhor! Mas pra trás é melhor! Aí! Opa! Esse aí tem um imã! Tem um imã! Ó! Como é que tá aí? Tá bom! Não tem muita limalha não! Tem muita não é? Tem mais ou menos! Ele é bem empolgante! Mas sabe o que não tem muita! Que todo diferencial tem 6 imãs grandes aqui dentro! Ele dá uns... Ele deve dar uns 5 cm! Mais ou menos por 2! Pregado para cacaça né! Pregado aqui ó! Uma assim! Uma assim! Pra sobrar de lá pra agarrar aí é muita coisa! Quando chega ficar numa aqui! Aí! Foi pro fato! Já tá! Aí nem revisão mais não! Deu errado! Esse bicho aqui soltou tanta regulagem que já tava pra fora! Mas a lona lá em cima também é fina, é só a capinha, que aqui faz um gabarito, aí é onde você vê que o cara tem, só a gabaritagem funciona, tá desgabaritado isso aqui, tá desgabaritado e a sapada montada errada. O óleo tá até clarinha, se você olhar aqui ó, tá vendo ó, olha lá. É se você olhar por esse ângulo né, que está vendo a luz lá. Mas pelo menos a gente já sabe que né, botou o óleo. Veja aí, essa bicha aqui faz parte dela né, isso aqui é o cara, é assim ó, ah tá a paleta, vamos botar no lugar dela ali ó, isso aqui é o sensor de nível de carga, pra saber se tá carregado ou não. Nave de carga né, tem a sapata virada aqui ó, essa de baixo tá certa, essa de cima tá errada, não é daqui, e a lente tá desgabaritada, aqui tá, tem lona lá não tem, tá vendo, por isso tem que engabaritar, só que a sapata tá errada. É, é legal, só do lado agora. É, aqui tá certa. Mas ele tá quebrado ainda, a bicha, o pedaço. E aí, deixa eu ver ele. Tá. Ó a blava que deu, foi o... Já pega a bomba lá, vamos colocar ele na caixa. Aham, isso, é o menino da porteira, o cabelo chama o menino da portora. Um negócio de arame e sal agarrando pra ele. Seca, derrubando seca e tudo. Gegê, mas ficou bonito aqui, viu? Olha. É, aí que... Hã? Aí quem deu o talento fui eu. Ah, Bob, Bob. Aí, ó, como é que foi isso ali. Ah, então, Bob. Dei leite ali, né? É, aí, ó, trocou o brozinamento, fez uma... Aí, ó. Tá limpei. É, aí, ó, tubo novinho, né, Pedro? Ô, ô, Bob, tudo certinho, hein? Cerado, hein? Tá doido, moço. Bob, não tá vazando nada, viu? Tá, não, tá só o outro. Hã? Tá bem sequinho. Bem sequinho. Tá vendo o tanto que é gostoso? Você tá onde... Você tá na oficina? Porque a gente... Pra você que é padeiro, serraleiro, marceneiro, né? A gente tem muita gente que nos assiste. E são ambas N profissões. O Maza Mazaronte é editor. O meu amigo Jorge, ele é tipo um faz-tudo, né? Digamos assim, né? Meu amigo Pedro Távora, mexe... Foi do Exército há muitos anos. E hoje, tá cuidando da coluna, dos pés. Fazendo... Mácio-terapeuta, chama, é? E eu preciso de lá também arrumar meus pés. Então, são várias pessoas. Meu amigo padeiro, lá das vans também, lá de São Paulo. E são várias pessoas que cada um se apega no que gosta de fazer. Eu gosto de caminhão. A gente tem essa, digamos assim, invocação, né? A gente é invocado com caminhão. Porque... Digo que é invocado. Que eu não entendo, mas a gente é invocado, né? É prazeroso você ir arrumando as coisas, sabe? Pra um dia, ó. A PWM, ó. Tudo novinho, ó. Isso a gente vai vendo aí. O que que a gente vai fazendo, né? Digamos assim, vai... Melhorando, né? Então... Eu acho que é por aí, né? Então, você sempre vê meus vídeos aí. Você sabe a nossa trajetória, a nossa história. A nossa pegada do que a gente procura fazer. Sempre... Num jeito certo, né? Então, você... A chance das coisas dar certo é assim. Fazendo certo. Pra que uma hora chegue num local... Se você começar errado, nunca vai dar certo, né? No final, não tem como dar certo, né? Trocar essas banqueiras ali, ó. Pensei que tá... Pensei que tá quebrada ali a peça, mas não tá não. Arrancar isso aqui com os trap. Ó lá. Gê, mas ficou diferente aí o... O motor, viu? Foi? Ficou diferente demais aí a... A visão. Sim. Tá só abundício. Tá só abundício. É a palavra certa. Vou colocar o escapamento aqui agora, ó. Olha aí. Não ganha, né? Aí. Mas ela tá faltando cores. Ela não é só dessa maneira. É, Gê? Ah, vê, tem até sanfoninha aí, ó. Ah, bom. Aqui ela faz um... Decidinho pra baixo. Assim ela desce aqui um... Barredinho assim. É, né? É. Parece que não vai dar aqui. Tá bom. Aí. 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 Dá uma liscadinha aqui capaz que não vai. Também acho. Certinho aqui pra frente, né? Tá faltou o peixe aí. Isso aqui não vai ficar bonito, nossa. Não vai? Por quê? Tá faltando um pedaço. Ah. Isso aí vai rápido. Isso aí tem uma curva que desce pra baixo um pouquinho. Os frutinhos que bonitinhos. Se não, a descarga fica assim pra baixo. Aí o cara mete, ele não quebra a mola, não vem, não barra. Chique. Acabou. Bora ali. Pra nós voltar. Pois é. E engraçado, não tem, ó. Porque a APU, ela teria que ter... Ele tá derretido, Pedro. Se pegou foi fogo, sei lá. Ficou raspando aí. Com raspando aí, hein? Ah, cara. Tinha, tinha. Tinha uma coisa aqui, né? Tinha. Uhum. Isso aqui não tinha não, filho. Tudo quebrado. Eu lembro, né? Ó. Meteu a vareta, a vareta não chegou aqui embaixo. Ah, não chegou, né? Ó, meu Deus do céu. Aí botou o tubo e a vareta, filho. Ó, não tá vazando, Pedro. Ó, não tá vazando, Pedro. Tá, tá vazando. É, não. Ó, tá bom pra mim, ó. Tá. Tá, tá separado, Flávio, de caixa e... Tá. Vamos pegar? O óleo, você vai abrir e botar nessa coisa? É, eu vou pôr aqui agora. Eu cortei e vou... Hã? Vou pôr o filtro aqui. Pôr o filtro? E vou... Vou pôr o óleo agora. O Bob, pra quem não sabe, quem trocava óleo lá na Volvo era a Bob. É eu mesmo. Trabalhou uma pancada lá, né, Bob? Um tempinho eu trabalhei lá, né? Não foi? Na Volvo aqui da Suécia-Brasilha. Sim. Tá com o sissim do bode. É. Sissim do bode. Você até usa o anelzinho pra botar no diferencial, você viu? Eu vi, eu coloquei lá. O anel de baixo, né? Aham. A roça é grande, né? A mutulinha, ô Bob? É, a mutulinha. O cara pensa que é a mutulinha pequenininha, né? Mas aqui é a mutulinha do GG. É mutilona. É, não. Essa aqui é do GG, que o GG gosta das coisas só... Macho alfa, né? É, sabe como é que é, né? Ah, incêndio, amor. É, né? Nesse caso aqui da caixa, ô Bob, qual que é o aviso que você tem? Que, tipo... Chegou no... Na média. Já, tipo... Já deu a quantidade. Não, aqui a gente põe 20 litros. 20 litros, é. Justamente pra ter uma folga lá por causa dessa dada mangueirinha lá da casa. Se ela disparar alguma coisa, aí tem que como motorista ver que dá tempo, né? Ela cabe certinho, né? Ah, entendi. Lá na Volvo eles põe 16 litros, mas aqui não é coisinho. A especificação dela pede 16 litros. Aqui não é coisinho que é caro. É, e eu também tenho mais intercindido. Eu já vi, eu já vi fundir sem óleo, mas com óleo demais eu vi não. Mas ainda, no caso, não fica nem... Não é, não é o excesso, né? Ela fica com um pouquinho a mais pra poder ter essa... Aham. Das mangueiras, do filtro, né? É, isso. Aí se ela estourar lá, aí dá tempo... O motorista viu, tá pingando, aí dá pra ele... Ah, tá, entendi. Tem sentido. Ele tem um recurso. Olha a dica aí, olha a dica, né? É, é essa dica aí que a gente... Por isso que a gente põe mint aqui, né? O motorista tem um recurso pra não fundir a caixa, né? Se tiver num lugar onde é que não tem uma oficina perto, né? Pra poder arrumar, né? Bom, mas essa lateral aí é onde você colocou o óleo, né? O para retirar o óleo é onde é baixo? Aqui? Isso, vou tirar o óleo desse aqui, ó. Esse aqui, né? Eu posso tirar por aqui, que sai... Aham. É, por isso que nós botamos a vinte. Ela acaba uns oitenta ali dentro do que eu não vou botar. Eu só expliquei lá no rio. Exatamente. Vai se focar ela. Fica atento a isso aí, pessoal, pra vocês, né? Agora, o óleo diferencial. Ele é um pouco mais rosto do que o outro, né? É. É bom fazer as perguntas mesmo, que eu saiba, pra quem estiver assistindo, né? É. Às vezes o cara quer fazer essa pergunta, né? Tá certo, não dá? Não dá. Dezesseis litros, então? É. Então, tá um cabelinho aqui mesmo. Eu vou lá buscar, então, o outro lá pra ver. Não, mas aqui deu dezesseis, ó. Pra ver que chegou lá no... É cheio, né? Dezesseis ele fica cheinho. Pronto. Não tem aqui, é falta aqui um... Dejei, então o cicatriz tá só com dezesseis litros, né? Na caixa, porque ela trocou na vovó. Na vovó vem, não bota dezesseis. Então, nós vamos botar mais aqui, né? Não bota. É, vamos botar mais. Vamos pegar uns quatro litros lá e botar. Ah, é. Vamos botar aqui, Chiquinho. Vai dar. Quer pegar o outro? É um do lado do outro aí. Um pouquinho? Hã? Quer pegar o outro? Isso aqui, ele faz a curvinha assim, em vez de ficar limpinha, ó. Ela faz a curvinha. Vai dar. Agora vai, né, Bob? Agora vai. Vai colocar dezesseis litros nesse? Nesse e o resto tá no outro. O de trás é melhor do que o da frente? O da frente é engraçado, não. Hã? O da frente é o... O da frente tem um baratudo aí. Ah, tá. Mas... Deixa eu tentar falar com o Gênes aqui, pelo ouvir nós. Gênes, mas como é que funciona mesmo essa questão do diferencial? O da frente, o de trás, ou os dois juntos? Como é que é? Quem toca é o traseiro. Hã? Quem toca é o traseiro. Quem toca é o traseiro. Quem toca é o traseiro. Se você quiser que ande os dois juntos, bate o botão no primeiro escarço, aí fica os dois. Sem estar bloqueado. Fica só traçar, direto. Só que ele gasta pra caramba. Então, mas o da frente, então, ele não, ele não fica... Não, esse cardão passa direto aí pro de trás. Quem toca é o traseiro. Então ele trabalha empurrando. Sempre. Os caminhões novos agora que fizeram um jeito aí que ele levanta esse daí, automaticamente ele bloqueia de cá e anda. É, o da frente levanta aí, atrás, ele joga da frente. Então, o da frente é só questão de bloqueio? Só que você bateu o primeiro estágio lá. Aí ele fica direto. Aí fica os dois direto. Cruzado. Volteio. Pra traçar ele. Pra traçar ali, aí. Primeiro estágio traça ele. Se você bateu os dois, aí bloqueia. Aí fica as quatro. Aí não vai fazer curva. No primeiro estágio, aí pode andar direto. Correr, fazer o que quiser. Ó que gasta, viu? Gasta, né, mano? Ixi. Ele fica pesadão, né? Fica. Vira o Bob quando ele cestou. Né, Bob? Novela. Hã? Novela. É. Vira o Bob, cestei. Cestou. Cestão. Não sei não, ele não me passa na água, não. Ó o Pedro mentindo. Ó o Pedro mentindo. Ó, vai dar sábado, uma hora dessa. Acaba com essa mentição. Dizendo que segunda-feira eu compro, que segunda-feira eu pago. Vira uma mentição, meu amigo. Essa hora no sábado, hein? Ó o Cabo liga pra Cabo no sábado. É, segunda-feira você me liga. Cabo fica rico no sábado. Quero saber. Se ele não pagou ontem, foi sexta, hoje ele vai pagar? Ó, ele já fala. Não, o banco tá fechado. O boleto, é, esse final de semana eu não consigo pagar pelo valor. E o Pix, o Pix, o Pix tá bloqueado. Não, o Pix é, o meu é bloqueado por causa de sequestro. O limite é só... É, é, o limite é só pra tomar uma. É perigo, é? Seus fãs aí que... Ó aí, ó aí, ó aí, Bob, ó. É, tô vendo. Não. Aí o Cabo fica só no negócio sextou. Agora é sábado. O Cabo sábado o Cabo não paga ninguém nem domingo. Aí segunda ele fala, não. No começo da semana, minha perreira, no começo da semana, não, meu. Lá pra sexta você me liga. Ai, ai, ai. Sextou, papi. Sextou, papi. Então é isso, né, Bob? Olha o diferencial trocado. Trocado. Esgotado. Trocado. Bonitinho. Bonitinho. Então, ó. Deu nível. Show de bola. Então é isso, né, Bob? E agora vamos pra outro vídeo agora. O vídeo do... Concluir aquele escapamento, uma resenhazinha, né? É, agora... Pronto. Pronto. Botou até um anelzinho, né, Bob? Botei anel novo. Anel novo. De troca de óleo, nós entende, né, Bob? Entende. Aqui é o GG, meu amigo. Aqui é... É original, né, não? É. Aqui é padrão GG, né? Padrão GG. É padrão GG. É padrão... O cara fala padrão concessionária, não, não. Não, não. É padrão GG. Concessionária, né? Não. É... Não dá ainda no gabarito, não. Aqui é padrão GG, meu amigo. Então é isso, pessoal. Vocês viram lá que trocou a caixa, a óleo da caixa. O óleo diferencial, o Bob aí na ação. E vamos agora pro próximo vídeo. Mostrando mais um pouquinho da manutenção do Volvo 540. Beleza? Tchau, calma que eu tenho um plano, motorista. Pro vídeo não ficar muito comprido, gente. Vamos passar pra outro vídeo, né? Beleza? Maza, se vira nos 30, Maza. Obrigado aí pelo carinho, Maza, fazendo aí por nós aí nossas edições. É isso aí. Então vamos pra mais um vídeo aí no canal. Cláudio Alcântara, motorista. Te espero no próximo vídeo. Valeu, gente. Fica aí, não sai daí. Ah! Não esqueça do like. Cláudio Alcântara, motorista. Cláudio Alcântara, motorista. Cláudio Alcântara, motorista. Cláudio Alcântara, motorista. Cláudio Alcântara, motorista.